Bom dia! Foma e lança fora Todo medo Gente, bom dia! Bom dia! Vamos marcando a Lini Barros aí Esse louvor maravilhoso Imensurável Eu vim dirigindo hoje pra cá Ouvindo essa música, daí eu falei Vamos colocar Pode aumentar mais um pouquinho, né? Vamos pegar na sua Bíblia Bíblia, sua caneta, papel Cafézinho Amor de Deus Vocês estão gostando Da gente começar com louvor? Legal, né? Eu queria ser cantora, tô me realizando Imensurável amor Vamos entrando Que me atraiu, me salvou E o estúdio vai! Eu conheci um amor tão grande Tão grande Marca a Lini aí, galera Pra ela ser notificada Ela saber que a gente tá cantando Louvor dela Medo Eu conheci um amor tão grande Tão grande Você conhece esse amor? Sabe? Pensa Eu conheço Transforma e lança fora Olha que forte Transforma e lança fora o medo Medo e Deus não combina Amor e medo E esse é o amor de Deus Amém? Manda a sua cidade Pra eu te mandar um beijo Que a gente já aqueceu aqui Adoro Adoro esses Gritinhos da Lini Manda a sua cidade aí Me amou primeiro Que amor perfeito Vocês acham que eu canto bem? Às vezes eu posto nos meus stories Eu cantando A galera fala que eu canto bem Acho que eu poderia lançar uma música Não mais escravo Agora herdeiro Olha que forte isso Não mais escravo Agora herdeiro Ou seja, escravo Se você era escrava antes da bebida Escrava de relacionamento Agora você não é mais Sua graça me alcançou É isso, gente? É sobre isso que a gente vai falar hoje Não mais escravo Vamos mandar um beijo pra galera? Pode abaixar um pouquinho aqui Senão daqui a pouco já virou a festa Do morning Gente, um beijo pra galera de Lorena De Sorriso Gente, conheço Sorriso Mato Grosso Já passei por lá Uberaba, Minas Gerais Bom Jesus da Lapa Búzios Um beijo pra todo mundo Que tá aqui no Morning Ontem a gente começou o dia ouvindo Você não vai parar E eu escutei o dia inteiro Se louvor Hoje, imensurável Da Aline Barros Quem será amanhã? Jessie B Gente, vocês sabem que era DJ, né? Muita gente fala assim Ah, você não vai ser DJ Gospel? Falo, DJ Gospel eu não sou Mas que eu ouço música E eu amo Ouvi louvor Amo, amo, amo Transforma o ambiente Transforma o seu dia Então, seja incendiada hoje A palavra de Deus Ela é o manual da nossa vida Você acredita nisso? Ela é o guia Fala assim Pode ligar, não pode ligar Pode colocar na 220 Pode colocar na 110 Isso é a Bíblia Então, hoje eu quero que você entenda aqui comigo no Morning Sobre esse manual da vida Fechado? Vamos lá, então Abram comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 12 Bora lá Hebreus capítulo 4, versículo 12 A gente vai falar do manual da vida Mas antes de eu começar a falar Eu gosto muito de fazer analogias aqui Quem gosta Que eu gosto de falar Ah, imagina que você é um peixe Tá na água É como se Deus falasse Legal, né? Faz sentido na cabeça Eu sou uma pessoa muito imagética Eu gosto muito de imaginar Porque tudo que é muito abstrato Lembra que eu falo isso pra vocês? Tudo que é muito abstrato Às vezes fica difícil de compreender Mas a gente não pode se deixar enganar Lembra do que Paulo fala Fixa o seu olho naquilo que você não vê Lembra, gente Vocês estão vendo essa caneca? Sim Certo? Estão vendo essa caneca Vocês estão vendo essa roupa? Essa blusa? Sim Mas Vocês estão vendo o ar? Você tá vendo? Você enxerga o ar? Você enxerga, Marcos? Você não enxerga? Você enxerga o amor? Nossa, tem uma frase que eu amo De um filme Um amor para recordar Gente, eu era assim Eu nem sabia que era amor Tava assim Começando a vida 11 anos 12 anos E ele fala assim O amor é como o vento Você não pode vê-lo Mas você pode senti-lo Eu nunca esqueci essa frase O amor é como o vento Você não pode vê-lo Mas você sente E o mundo espiritual é a mesma coisa Você não vê o amor Mas você vê as atitudes Que expressam o amor Certo? O mundo espiritual é a mesma coisa Gente, então a gente tem que se atentar E o que acontece? Deus, ele é maravilhoso Vocês gostaram da minha blusa hoje? Tô combinando? Deus, ele é maravilhoso E o que acontece? Ele sabia que a gente teria dificuldade Então o que ele faz? Ele deixa a palavra dele Ele deixa um manual da sua vida Aqui Zé, traz a minha bíblia aqui A rosa que tá em cima Vou mostrar pra vocês a minha Olha só Ele traz um manual pra vocês Gente, isso aqui ó É um manual da sua vida Jesse, eu queria melhorar de vida Jesse, eu queria Não sei se eu caso, se eu não caso Se eu separo, se eu não separo Eu não sei como faço pra emagrecer Eu não sei criar meus filhos Manual da vida Gente, aqui tá sobre seus filhos E tem umas bíblias que são muito legais Que tem uns devocionais também Então, não tô fazendo propaganda de bíblia aqui não, tá gente? É a que tô usando mesmo Então você tem que buscar uma bíblia que te ajude A entender esse manual Gente, isso aqui é o manual da sua vida O Cacá falou pra mim na nossa entrevista A primeira vez que eu entrevistei o Cacá Porque eu sou chique, né? Eu já entrevistei ele duas vezes Quem gosta do Cacá, admira esse homem Ele falou pra mim Eu tenho uma bíblia onde eu tô Então, por exemplo Na cozinha de casa tem uma bíblia No meu escritório tem uma bíblia Dei bobeira Sobrou um tempinho Eu já vou e leio Por quê? Porque é o nosso manual Então, entenda isso Hoje o tema é Manual da vida Que é a palavra de Deus A Bíblia Ai, Jess, mas eu acho muito difícil de entender Não tem como achar difícil mais, não Nos dias de hoje Primeira coisa O Espírito Santo, ele revela A palavra, ela fala Ela é viva Gente, se você lê a bíblia Eu tenho amigas e amigos que já leram a bíblia Sei lá Dez vezes Inteira, tá? Você às vezes não leu nenhum livro A pessoa já leu a bíblia inteira E toda vez Deus fala algo novo Porque a bíblia é a palavra de Deus E ela é viva Então É maravilhoso Sigam esse conselho Se você não tem uma bíblia em casa Legal pra ler Compre uma versão legal Baixe aplicativos Eu sempre falo sobre isso E vou falar mais Olha aqui o que fala em Hebreus Capítulo 4, versículo 12 Mandem aí nos comentários Que eu sei que um monte de gente fica perdida Pois a palavra de Deus é Viva E eficaz Grifa aí Pega a sua caneta Viva E eficaz Olha isso, gente Vou explicar o que significa isso Muita gente já ouviu Mas não entende Ele é mais afiada Que qualquer espada De dois gumes Ela penetra Até o ponto De dividir A alma Do espírito Juntas E medulas E julga Os pensamentos E a intenção Do coração Para Presta atenção Para tudo O que você está fazendo E foca aqui A palavra é viva E ela é eficaz Ótimo Ela é mais afiada Que a espada De dois gumes Legal Vamos entender agora Ela penetra Ao ponto De dividir A sua alma Do seu espírito O que a gente está falando O mês de novembro inteiro Corpo Alma e espírito Ou seja Você tem uma alma E você tem um espírito Sua alma São os seus pensamentos Os seus sentimentos As suas emoções E o seu espírito É o que se conecta com Deus Ou seja Como eu ativo ele Jejum Oração Bíblia Tudo que a gente está falando Nessa semana No morning Então a palavra de Deus Ela consegue Dividir O seu espírito Da sua alma Ou seja A sua alma Muitas vezes Está com raiva Está com Um desejo ruim Mas aí você Lê a palavra de Deus O seu espírito É ativado Aí você fala Hum Ela divide Por exemplo Você gosta muito De julgar Gente O ser humano É um ser que julga A gente julga Eu me incluo nessa A gente julga O tempo todo Sabe o que a palavra de Deus faz? Você está falando ali De alguém Vai fazer alguma fofoca Hoje em dia eu sou assim Ai nossa Eu vou falar Nossa você viu aquilo Aí o espírito santo O espírito Já fala assim Não fala Dá uma segurada Então A palavra de Deus Ele é muito forte Ela divide juntas Em medulas E julga os pensamentos E a intenção do coração Então se você É uma pessoa Que fala assim Jess eu tenho Pensamentos ruins Eu tenho pensamentos De morte Se você tem Esse tipo de pensamento Começa A ler mais A palavra de Deus Entenda Porque Você pode achar Que não está fazendo nada Mas vai fazer Ela tem uma A palavra de Deus É como se fosse Uma semente Lançada Lembram Lembram da palavra Do semeador? É uma sementinha Toda vez que você Fala de Deus Para alguém Você Pensa assim Ah eu vou falar De Jesus Para aquela pessoa Eu vou jogar Uma sementinha É como se Aqui a gente Estivesse fazendo assim Toda a minha equipe Não só eu Viu gente Ninguém faz nada Sozinho Pensa assim Toda vez que eu Vou falar de Jesus Para alguém Vou postar uma stories Eu estou fazendo assim Jogando Semente Semente do que? De amor De esperança De prosperidade Estou tão empolgada Que nem pedi Para você encaminhar Essa live Então faz um favor Vai no aviãozinho E encaminha Essa live Três pessoas Quatro Cinco Vai lá agora Fechou? Então gente Pensa assim A palavra de Deus É isso Quando eu falo de Jesus Quando eu falo de Deus Ontem a minha psicóloga Falou uma coisa para mim Ela é muito maravilhosa E é algo que eu amo Eu amo E a minha psicóloga É cristã Tá gente É uma coisa que eu indico também Que ela Pensa parecido comigo Ela falou assim Que tem uma fábula Que fala assim Existe o bem E o mal O que vence? Existe o bem E o mal O que vence? Aí a pessoa pensa Não sei Aquilo que você Mais alimenta Então O que você O que você tem Alimentado mais? Pensa na sementinha Eu vou alimentar Amor Eu vou alimentar Esperança Eu vou alimentar Sabe? Eu vou fazer isso E gente O mundo espiritual Ele é Abstrato Você não enxerga Nós não vemos Então Traga pra sua imaginação Algo Toda vez que eu falar De Jesus pra alguém Eu tô jogando Sementinha Pensa que a sementinha Do amor é um coração Pensa que a sementinha Do amor é um coraçãozinho Então toda vez Que eu falar De Jesus pra alguém Eu lanço Esse coraçãozinho Pensa que você É uma pessoa Que de você Vai saindo um monte de coração Assim É sobre isso Então Semeie A palavra de Jogues Plante Seja uma pessoa Que sai jogando Sai jogando O amor Ou o mal O bem ou o mal O que vence Aquele Que você mais Alimentar Isso serve Pra tudo Pra pensamentos Bons ou ruins Aquele Que eu mais Focar E sabe O que o inimigo Ele é especialista Em fazer Gente Ele é especialista Foco É algo Muito importante Pra Deus Você focar No alvo Paulo fala Foque naquilo Que você não vê Foque no alvo Termine a corrida Foco Então por exemplo Aquele Dardo Aquele negocinho Que você jogava Quando você era criança Você tem que estar Focada Pra encontrar O meio Ali Pá Jogar Se distraiu Já era Perdeu E sabe O que o inimigo Ele é especialista Em fazer Tirar o seu foco Ele é Especialista Em tirar o seu foco O que ele mais Quer é que você Esteja aqui Assim Aí Uma doença Um problema Uma dívida Perdeu o foco Então Presta atenção Você tá mais focado Ou mais distraída Tudo o que o inimigo Não destrói Ele Vamos ver se O povo aqui Tá ligado Distrai Tudo o que o inimigo Não destrói Ele Distrai Eu mandei muito tempo Da minha vida distraída Muito Mas muito 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 distraída Nossa Sei lá o que eu pensava Não sei o que eu tinha na cabeça Hoje Hoje Eu sei que eu sou focada Eu tenho momentos de distração Mas aí O espírito Me volta pro centro E é isso que eu desejo pra você hoje Não se distraia Essa vida é muito pequena Gente Ela dura Em média 75 anos Lembra que eu falei pra vocês? Se bobear Perdeu Se bobear Passou Foi Então vamos focar E focar no que? Naquilo que você No bem ou no mal Naquilo que você mais vai alimentar Vai escolher O amor A paz Alegria Então Tem três lições aqui Que eu quero compartilhar com vocês Sobre a Bíblia A Bíblia Ela nos traz Você quer o melhor coach? Você fala assim Ai Jess Eu queria tanto fazer uma mentoria com você Mas eu não posso Ou eu queria ir lá nos Estados Unidos Fazer um Tony Robbins Por exemplo Que é três dias de imersão De coach Motivação Uau Super legal Mas a Bíblia Tudo que ele vai falar Lá está aqui E aqui É de graça Quer dizer Você vai precisar pagar o preço da Bíblia Ou você pode ganhar Orar por isso Mas assim 60 reais 70 reais 80 reais Então o que eu tô querendo dizer pra você A Bíblia Ela tem os melhores conselhos pra sua vida E ela nos torna mais feliz Lembra do que eu falei Do peixe e da água É como se a água falasse pro peixe Fica em mim Senão você vai morrer É como se Deus falasse pra você Leia a minha palavra Entenda quem eu sou Entenda quem você é Aí assim Desse jeito você vai ser feliz Tá? Segunda lição A palavra de Deus Ela nos ajuda a manter uma conduta Uma conduta, gente Por quê? Porque Você Muitas vezes você é convidado Pra fazer coisas que não são legais Gente, o que mais existe É convite legal Legal Ah, vamos ali Fazer um negocinho tal Aí a gente passa em tal lugar Quando você vê Você já tá na cilada Né? Não, experimente esse negocinho aqui Hum Nem sabe o que que é Ah, não Eu tô falando Né? A gente que vê muito isso Na faculdade Eu vi muito Então olha o que fala aqui em Salmos Capítulo 19 Versículo 9 Como pode o jovem Manter a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra Então se você quer ser uma pessoa Correta Honesta Leia a palavra de Deus Ela vai te dar um norte Ela vai te dar esse direcionamento Gente, por exemplo Mentira Deus Ele é claro com as coisas que ele ama E ele é claro com as coisas que ele odeia Inclusive tem até uma pregação do Tiago Que fala sobre isso As coisas que Deus ama E as coisas que Deus odeia Sabe uma das coisas maiores assim Que Deus ama E é que ele detesta Deus ama a verdade Ama Doa o que doer Mas ele detesta a mentira Então E Você sabe que falar a verdade é melhor Por que que você insiste em mentir? Eu falei Eu já contei aqui várias vezes na live Eu era uma pessoa muito mentirosa Uma criança muito mentirosa Mentia, 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 mentia Não queria fazer tarefa, mentia Faltava do balé, mentia Deus Eu quero Ter uma conduta correta E ele ama o que é a verdade Então eu vou Falar a verdade Mas Eu só sei que ele ama a verdade Porque eu conheço Você precisa conhecer E a terceira lição A Bíblia Ela tem poder De nos corrigir E instruir Afim de nos tornarmos Aptos Então a Bíblia Ela vai te instruir Ela vai te mostrar Ela vai te confrontar A Bíblia A gente não é conforto Não É confronto A palavra de Deus Não é sobre conforto É confronto É confronto Eu amo essa frase A Bíblia O meu caminho Gente, deixa eu contar Uma coisa pra vocês Eu amo contar histórias E eu amo me aventurar Quem me conhece aqui sabe Adoro umas aventuras loucas Adoro Não sei o que acontece E No meio do ano Eu fui pra Campos do Jordão Subir uma pedra gigantesca E eu quis Ver o nascer do sol Gente, eu nunca tinha passado Por essa experiência É por isso que é tão legal Você viver experiências novas Gente, eu me achei louca Enlouquecida Falei, o que eu tô indo fazer Nesse lugar Com um guia Que eu nunca tinha visto Assim, tinha boas referências dele Óbvio Porque eu não ia me colocar No meio do nada Com uma pessoa que eu não Fazia ideia de quem era Então também você precisa ser prudente Pelo amor de Deus Mas aí Olha que louco Eu falei, gente O que eu tô indo fazer Eu falei, não Vai, Jess Aí chegamos lá Colocamos o capacete A luz E fomos caminhando E aí A única coisa Que iluminava o meu pé Pra que eu não pisasse Numa cobra Numa pedra Era o capacete Que tinha uma luz Um fechinho de luz E conforme eu ia andando Andando Eu ia prestando Muita atenção Aonde tava o feixe de luz Eu falava Meu Deus Era a única A única coisa Que eu tinha ali Iluminada Segura Ou seja A palavra de Deus É a única coisa Segura, iluminada Que você tem pra sua vida A tua palavra É lâmpada Que ilumina os meus passos E que clareia o meu caminho Gente Você quer ficar andando no escuro? Eu não quero andar na escuridão Você já chegou num lugar Tudo escuro Você vai fazendo assim Desesperador É desesperador Estar num ambiente escuro Eu quero ter uma luz Vai pela direita Jéssica Filha Vai pela esquerda Volta Errou Vai de novo Eu quero ter essa luz E eu sei que você quer Então O que traz essa luz Pra nossa vida? A palavra de Deus A Bíblia Se você não entende ainda Tudo bem Me acompanha aqui no Morning E se você entender Me acompanha também Porque é muito importante também A gente ter pessoas Que nos ajudam Porque existem dons Existem dons Tem gente que tem o dom da palavra Tem gente que tem o dom da revelação Então é maravilhoso Por exemplo Minha mãe Quando eu converso com ela Eu falo Gente como eu não tinha entendido isso antes Por quê? Porque ela tem o dom da revelação Então caminhe com pessoas Siga pessoas Que te acrescentam No mundo espiritual O que eu tenho falado No jejum No devocional A primeira dica é Separe o tempo Gente É difícil Não é fácil É uma luta Eu falo pra vocês aqui Você fala Vou orar Todo mundo liga Vou ler a Bíblia Dá dor de barriga Tem que lavar a louça O iFood chegou Sei lá Tudo acontece Então você tem que ser muito intencional Separa o tempo O meu melhor tempo É de manhã Eu sempre falo isso pra vocês Por quê? Porque eu cheguei aqui No escritório Aí faz o Morning Aí já tem que resolver tal coisa Pá 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 Quando vê o dia já foi Então Separe um tempo Separe um tempo Pra você ler a Bíblia Vou repetir aqui As três lições Galera perdeu? Vamos lá Primeira lição A Bíblia Ela nos traz Os melhores conselhos Ela tem os melhores conselhos Se quer uma psicóloga Se quer um coach A Bíblia Óbvio que você pode ter Isso é maravilhoso também Eu tenho psicóloga Coach Personal Mas A Bíblia Ela tem Número dois A palavra de Deus Ela ajuda você A manter uma conduta Então você ser uma pessoa Honesta Íntegra De Deus Leia a Bíblia E a terceira lição é A Bíblia Ela nos ajuda A corrigir os nossos erros Ao longo da caminhada Pra que a gente possa Herdar A vida eterna Então a Bíblia Ela te ajuda Gente Posso falar uma coisa? Tem muita gente Que fala assim Ai É Depois que eu caminha Com Jesus Não erra mais Ou depois que se come Não erra mais Não tem essa gente Claro que você vai errar As vezes você vai achar Que foi Deus que falou E não foi Deus que falou Aí sabe o que você faz? Hum Eu achei que era Deus Não foi Deus Errei Começo de novo Segue Segue Não para Eu vejo muitas pessoas Com vergonha Porque erraram Porque começaram Um namoro Que achava que era de Deus E não é Aí tem vergonha Esquece A melhor forma De você aprender A ouvir De Deus É você Tentando E errando Então Eu achei que aquilo Era de Deus Hum Não é Deixa eu então Assumir isso Diga que não é E vai Tem uma coisa Muito importante Para falar aqui Com vocês Antes Da promoção Vem a preparação Antes de você Ser promovido Você tem que ser preparado Antes de você Acertar Você tem que errar Não é que você Tem que errar Mas Algumas pessoas A maioria das pessoas Eu me incluo nessa Aprendem errando Você tem como Aprender Observando Mas muitas vezes Não vai bastar Então Aprenda Jess eu queria Estar voando Com a minha empresa Eu queria Estar voando Com o meu casamento Eu queria Estar arrasando Na internet Tá Você prepara Antes da promoção Antes Do prêmio Vem a preparação E a gente Precisa Pagar o preço Das coisas Eu tava assistindo A Joyce Mayer Ela fala ontem Muito legal Assim Que ela fala Que existe As pessoas Não terminam Tem muitas pessoas Que começam as coisas E não finalizam Então por exemplo Você começou a academia Foi duas semanas Não vai mais Começou uma dieta Começou a ler a bíblia E pra você chegar No final Existe um meio Então você começa Algo Mas para que você Consiga concluir Existe um meio Aqui E é aqui Que as pessoas Desistem Não é no começo No começo Tudo é legal É aqui E aqui Você vai precisar Do que? De consistência Constância Consistência A Joyce Mayer Gente Que muita gente Conhece aqui Ela conta Que ela fazia Ela ia pregar Tinha Meu Deus Meio que é exato Ela falou que tinham Nove pessoas Sendo que cinco pessoas Foi ela que levou Nove pessoas Sendo que tinham cinco Foi ela que levou Ou seja Ela falou Gente O que Quando ela tentou Deu tudo errado Na televisão Então assim O sucesso Que você vê Das pessoas Você não faz ideia Do preço Que essa pessoa pagou Então pague o preço Esteja disposta Muita gente Quer tudo Mas não está fazendo Nada E outra coisa Não faça O possível Ah eu vou fazer O possível Não Faça o seu melhor Não faça Só o possível Não se contente Com o possível Dê o seu melhor Não viva Na mediocridade Você sabe o que significa Mediocridade É mediano Médio Você quer ser uma pessoa média Mediana Não Dê o seu melhor Eu não estou falando Melhor que a Jessie Melhor que o Rodrigo Eu estou falando O seu melhor E você sabe Quando você dá O seu melhor Eu sei Quando eu dou Meu melhor Aqui no morning Hoje eu estou dando Meu melhor Tem dias que eu não dou Meu melhor Porque eu também Não estou nem bem Então Somos seres humanos Mas Faça o seu melhor Sabe Encontre formas De estar A sua melhor versão Então dormir mais Fazer um exercício Por exemplo Gente Eu estou tendo Muita dor nas costas Eu tenho uma dor Aqui Vocês não estão entendendo Vou falar a verdade Na escápula E aí eu falei Cara O que eu vou precisar fazer Para essa dor Não é só tomar remédio Falei Vou ter que entrar Num pilates Sei lá O que eu vou ter que fazer Mas Eu vou fazer O meu melhor Para que eu esteja A minha melhor versão Porque se eu estiver aqui Com dor Eu não vou conseguir Entregar o meu melhor Então não faça Só o possível Faça o seu melhor Fechado? Deixa eu voltar aqui Para a bíblia Me inspirei Primeira dica Então separe o tempo Minha dica Dica da Jessie De manhã Acorda mais cedo Gente Jesus Lembra que eu falei Ontem Antes de clarear o dia Estava escuro Ele saia para orar Porque ali Ninguém encheu o saco dele Vamos falar a verdade As pessoas Enchem o saco Às vezes falam Meu, tem um minuto de paz Nessa casa As mães Meu Deus Eu não tenho silêncio Então faça isso de manhã Cedo Acorda mais cedo A Mari Minha amiga Por exemplo Mari Simas Ela tem acordado Cinco e meia da manhã Para orar Olha só Se inspire Número 2 Determine Uma quantidade De versículos Ou capítulos Minha dica é capítulo Então por exemplo Leia um capítulo por dia Hoje eu vou ler Mateus capítulo 1 Amanhã é Mateus capítulo 2 Gente, um capítulo Não é nem uma página É um capítulo Determine isso Ou não Jessie Eu quero ler 3 Ótimo Mas nunca leu Leia um Comece pequeno Então primeira dica Separe o tempo Coloca já na sua cabeça Escreve na sua agenda Escreve no seu celular Leia antes de dormir Para que o seu cérebro Já se organize Para o dia seguinte Número 2 Determine a quantidade E número 3 Busque Essa dica é muito importante Busque entender O que você está lendo Não é ler por ler Busque entender Então por exemplo Gente, eu abri ontem Em primeira reis Não entendi nada Não entendi nada Falei O que está acontecendo aqui? Era um profeta Que não sei o que Mataram não sei o que Do rei Aí eu falei Gente, não entendi nada Aí o que eu fiz? Mandei uma mensagem Para uma amiga minha Fera na bíblia Falei Me ajuda a entender Esse texto Ela também não entendeu? E aí a gente Foi buscar na internet E até agora Estou meio sem entender Então assim O que eu quero dizer Para você Tem partes da bíblia Que elas são muito Difíceis de entender Números Eu acho muito difícil Só que aí você Vai recorrer Outras estratégias Então você pergunta Para pessoas Você procura no youtube Uma explicação Você procura na internet Não se contente Em não entender Gente, eu não entendi nada Estou falando para vocês Eu estudo a palavra de Deus Quase todos os dias Praticamente todos os dias E eu olhei e falei Eu não estou entendendo nada O que Deus quer me falar com isso? Então busque entender Fechado? Então beleza, gente Vamos fazer a oração? Em 3, 2, 1 Eu sou o que ele diz que eu sou Eu posso O que ele diz que eu posso E eu tenho O que ele diz que eu tenho Em nome de Jesus Amém E você tem Você é Você pode Um beijo galera Até amanhã E fiquem com Deus